O Ministério está a 30 milhões, isso aqui é obra, só obra, só obra de equipamento. Mas vocês estão incluindo aí a garagem, né? É, o edifício anexo. É, foi feio. Foi. E tem, desses recursos, 30 milhões é do governo federal, do Ministério, e o resto é do Estado. Bom, ainda vai ter que ter um recurso adicionante para equipamento. Mas subiu, não levou um espaço que você já tem, mas tem espaço. É, eu não consigo. A prioridade é sim, senhor Pinho. Aqui é a parte relatorial, que vai ser ambulatória. Até o segundo pavimento é ambulatório. Os ambulatórios que você pegam com a inteligente, né, que são ilhas. Por exemplo, a cabeça e o pescoço, ficam com a neurocirurgia, né, a otorrhina e a otorrhina. As clínicas de todos os dias são ilhas. É, isso é o que você fala. Mas cada ilha tem uma enorme especialidade, aí elas trabalham juntos, né. Inclusive, tem meses que tem sala para reunião, das chefias, da discussão dos casos clínicos. E aí, mas o que você ficou com a E aí, mas o que você fica com a ganhar um caso clínicos? O que você já tem? Oh, é? O que você quer? O que você pensa? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto